Salve galera, beleza? Interessiva na área, pode crer Estou aí Amiga aqui Cuida do As nossas motos E mano Gratificante, uma pessoa Sempre com alegria aí, trabalhando É isso aí Nas nossas motos Coloca as motos Não tenho nem o que falar E é isso aí rapaziada, inscreva no canal Que é só um videozão Que Deus abençoe ela Com essa energia muito boa que ela tem E é isso aí Isso aí negar, falou Deus abençoe, é nóis É nóis negar, fica com Deus É nóis Ih mano Uma pessoa divina, você é doido Cuida das nossas motos aí Sempre que nós venho aqui na Aqui em São Paulo Ela tá aqui E faz da nossa Lígula entrar aí das motos Deixando as motos Daquele jeito Ih mano, uma pessoa humildade escura Aqui na rua Boa Vista É só humildade velho Humildade total Não tem nem o que falar Você é doido Pessoa gratificante velho Estando aqui Com ela E ela cuida mano Ela é louca, ela é o irmão dela O pai dela Também O pessoal chama ela de nega Obrigado Ih mano, uma pessoa humildade Na hora E tamo junto aí Pegado Vamos aqui na Na 25 aqui Na Na Pagé Vim retirar um Os documentos aqui E tamo aí junto né Caramba boira Bora Vai tirar Vai vir Pode passar Pode passar Pode passar Vai 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 Tô deixando Aí Vai Tamo aí Viva É nóis São Paulo São Paulo é a terra Vem comigo Aqui é só Sobreviventes Deus abençoe a todos Mais um dia aí No meu canal E vamos Uma entrega Aqui na Na minha bolsa E vambora Vambora É nóis É nóis Vambora É com planta É nóis Vambora Aquele Aquele giro Acelerar Tá bom Que vamos Né Ó Já tô 11h47 E mano Tem que ir Vai descer Rapidinho É nóis É nóis Bora Aquele que eu não corri Assim Várias entregas Graças a Deus E faço Os aplicativos aí Também Cara Não tem essa não Rapaziada Essa não Só progredindo Graças a Deus É isso aí Se você tem um foco Fazendo as coisas certas Sempre Temos que ir Trabalhar o certo Pra vir Coisas boas Vambora Vai Vambora Vambora Que é correria É correria Correria Nas motos Vambora Nos abençoe É isso aí Que gatilho E mano Tava ali Comprou uma capinha Lá Que Tava meio Capinha Tava zoada Aí ele comprou Uma capinha Capinha E Película Tá ligado Tá ligado Pô Que gatilho Que gatilho Que gatilho Também Nossa Não tem muito Falar Valeu Pra passar Bora Vamos lá Espacinha Tio Bora Espacinha Fica nervoso Não Bora 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 Abra Abra Bate 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 Tava calor Achei É isso aí Rapaziada Gabi Caraca Tá maluco quebrado, ó. Ó, estradinho. Marcha, marcha. Acelerar. Tô com pressa. Deus abençoe aí. Obrigado. Maurício, Alessandra. Chegaram juntos aí. Chegando, né? Tendo aí que falar. Deus abençoe vocês. Quero descer, né, rapaziada? Porque, mano, não para o trampo. Graças a Deus. Todo dia, gente me ligando. Gente passando trampo para mim. Ixi, tem nem o que falar. Só gratidão. Entendeu? Você tem gratidão, velho. Começa a ter, porque... Não, o que eu tenho na minha vida é isso. É gratidão. Não pode falar não. É só... Progresso. Trabalhando com alegria sempre. Quer tristeza? Atira de lado, rapaziada. A tristeza não dá. Pessoas tristes, nem falam do meu lado. Entendeu? Pessoas negativas, não falam. Não está sempre com positividade. É isso você. Tendo assim, rapaziada. Você passa energia boa, passa as coisas. Isso eu reconheço. Cada dia. Olha. Caraca. Faz isso. Faz isso de baixo. Eu reconheço isso para mim. Então, eu levo isso para a minha vida. Sempre. Bora. É a marcha. Marcha no progresso. Bora. Eu falo, velho. Com vocês, velho. Você tem que estar... Tem que com Deus sair de casa, fazer a correlação. Meu Deus. É o caminho, tá ligado? Eu sei que... Às vezes não tem... Tem... Tem fé, né, velho? Eu passo essa menina aqui. Eu passo a ela. Eu passo a ela, porque... É meio limpa, coitada, né? Tem que ter um respeito, né, rapaziada? Você tem respeito com os motocas, é assim, velho. Vamos embora. É marcha. É marcha. Não dá, não. Não dá para passar, não. Porque... Não dá para passar, não. Deixa eu fazer passar. Não dá para passar, não. Não dá para passar, não. No fim, a menina me passou. Caraca. Eu levo ela de novo. O papai que tem um radar aqui. O radar ele pega. No fim... Ela me passou. É, rapaziada. Bora, bora. Bora. Mano, não dá para passar. Passa. É simples. Você vai querer passar? Bate feijo de cá. Não, aguenta. Deita aí. Dez segundinho. Entendeu? O quê? A peça inimiga da pretensão, pô. Caraca. Então. É dez segundinho que você... Às vezes... Pede aí para... Para não te prejudicar um acidente, alguma coisa, né, rapaziada? Então, faça as coisas... Fica aí. Não deixa eu passar. Ele viu passando. Não abriu. Fica aí, sábado. Deus abençoe a ele. Não vou ficar triste com ele. Acho que eu vou fazer as coisas na maldade para ele. É nada. Não. É. O buraco da fé. Eita. Bateu ali, rapaziada. Eu falo. Eu falo. Eu falo uma fechada. Eu falo uma isso. Eu falo uma aquilo. Você tem que estar positivo. Do que você faz. Trabalhando com alegria sempre. Ficando com o cara feio aí. Tem gente que fica com o cara muito feia. O que faz. Qualquer trompo. Qualquer... Circunstância aí. Tem que levar alegria para a sua. E a vida é uma só, né, rapaziada? A vida é uma só. Então... A sua vida é uma alegria. Eu vou ficar com a cara triste. Eu chego e falo bom dia mesmo. Boa tarde, boa noite. Entendeu? Pega lá. A nega. Que cuida da nossa moto. Porra, você é louco. A mulher está sempre lá. Com alegria. E para todos. Tem jeito. Os motoqueiros. As pessoas que passam. Elas falam bom dia, boa tarde, boa noite. E tem gente que não fala. Não fala nem isso. É isso que eu fico... Assim, às vezes, meio... Mas... Não tirando a minha energia. Às vezes, essas pessoas... Nós ficamos muito tristes com essas pessoas. E quer levar... Às vezes, a maldade, tá ligado? Para você. Você fala um bom dia. Outro dia o cara falou um bom dia. Aí eu falei de novo, mano. Para ele. Bom dia. Aí ele falou de novo. Bom dia. Eu falei, né? Aí ele... Bom dia. Só se for para você. Falei, mano. Você acha que um cara desse vai para frente? Sempre mal humorado? Não é nada, pô. Me fala para uma pessoa que é assim. Essas pessoas só acontecem coisas ruins. Entendeu? Então, tem que levar a minha alegria sempre para mim. Estou no foco. O cara vem e tira a minha positividade. O que eu estou? Não é nada, filho. Vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Opa, está acabando. Opa. Acabando. Estou na reserva. A moto é caminhada, né? Então, eu ainda estou na reserva. Então, eu levo isso para a minha vida. Consitividade, alegria. E no freio que está aí, tem que levar também. Levar para dar tudo certo. Beleza? Inscreva no canal aí, rapaziada. Porque é só vídeo-zéu todos os dias aí para vocês. Deus abençoe a todos. Leva isso para a sua vida. Porque esse é o caminho, tá ligado? É o caminho, tá bom? E é nóis. Fica com Deus. Um abraço e fui. Fica com Deus. Um abraço. Fui.